Isso! Mãe! Mãe! Felipe, Barbosa, Palmeiras, Troncoio, Alex Crepe, Souza, Daniel Jansson, Thiago, Silva, I e Vinte. Se dirigiram a jogada para o programa possível. Todos os atletas adultos, azul, velho, azul, os dirigentes pesados... Não, não, não! Não, não, não! Boa! Vem, pô! Vem, pô! Vem, pô! Passa, passa! A praia, Igor Pereira Neves, equipe da Vinte e Vinte, de Sine, ataca, Marcos, Patrícia, Fernando Bruninho, e a gente pesa a viu o que é o poder. O ordenador, siga! Vai, Mãe! Vai! Não deixa, amor! Não deixa! Subiu, subiu! Aê! Segura! Isso, estabiliza agora! Estabilizou! Bora, amor Bora, amor Isso, garoto Segura Boa, dois pontos aí, ó Quatro pontos agora Muito bom agora, ó Estabiliza, solta a pressão aí Não deixa ela girar Pegou o braço, pegou o braço, vai Bora, barrigou Joga, joga Bora Bora Sobe Subiu Faltou, ao triângulo Ao triângulo Bora, ao triângulo Bora, mulher Bora, mulher Da barrigada, lá, biloquei Da barrigada Bora, bora Da barrigada, da barrigada Não desiste Vai, vai 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 Vai, garota Isso aí, moleque Beleza Valeu, amor Isso aí, moleque Obrigado Obrigado.